Não, ninguém me segura, eu vou comprar agora. Olha que beleza. Comprou, botou na... Ligou, colocou a internet, já tá minerando. Precisa nem de computador. Que belezura, gente. Vale a pena essas ASIC, anti-mine aí. E essa aqui? 750 dólares. Ah, vou comprar agora. Mineira quanto? 190 megahertz de Ethereum. Meu Deus, muito. Aonde que você vai comprar a placa de vídeo por 750 dólares? Vai dar o quê? 4 mil reais? Onde? Você vai comprar a placa de vídeo por 4 mil reais e vai minerar 190 megahertz? Nunca. Essa placa aqui é uma maravilha, eu vou comprar agora. Ah, meus amigos, só que não. Vou me sentar aqui pra conversar que essa aí é uma história longa. Não é tão longa, não. Primeiro a gente precisa saber o que é a ASIC. A ASIC é um equipamento específico para alguma coisa. Por exemplo, essa máquina ali, de 750 dólares, que minera em 190 megahertz, o algoritmo Etaxi. Então, é uma máquina específica para o algoritmo Etaxi. E vai minerar moedas referentes ao algoritmo. Pode ser o Ethereum, o Ethereum Classic e por aí vai. É igual a máquina ASIC de Bitcoin. Máquinas mineradoras de Bitcoin, Antiminers, Antiminers é o nome da empresa, vai minerar Bitcoin porque minera o algoritmo chá, se não me engano. Então, é uma máquina específica para aquele algoritmo e vai minerar moedas específicas àquele algoritmo. Bem diferente das placas de vídeo. A placa de vídeo, ela tem uma flexibilidade, uma elasticidade em relação a algoritmos. Você pode pegar sua placa de vídeo, minerar o algoritmo Etaxi. Você pode pegar e minerar o algoritmo Kalpal. Então, você pode minerar tanto o Ethereum, como o Ethereum Classic, como também minerar o Hive & Coin, por exemplo. Placas de vídeo tem essa possibilidade de minerar diversos algoritmos. Já a SIC, não. Foi construída para o Etaxi, só vai minerar moedas do Etaxi e nenhum outro algoritmo. Tá? É vantajoso, gente, pela velocidade e o valor? Sim, é vantajoso. Só que tem um problema. Os algoritmos, quem atualiza esses algoritmos, eles colocam limitadores para essas máquinas. Imagina, você fabricando, você consegue fabricar uma máquina que minera muito aquela determinada moeda. Você vai controlar essa moeda, porque você vai ter muito poder de mineração da determinada moeda. E aí, essa moeda cria um risco de não dar certo. Ela fica totalmente centralizada. Ela fica desleal com o mercado. Vai acontecer um controle dessa moeda. Então, nas atualizações dos algoritmos, são criados limitadores referentes às SIC. Por isso que essas máquinas, às vezes, são muito baratas. Por quê? Elas são mais antigas. Essa que eu mostrei, ela tem fabricação de 2018. Hoje, nós estamos em 2021. Mesmo ela tendo uma velocidade de 190, mas ela já tem limitadores. E ela não vai minerar referente aos 190 MHz. Se eu pegar placas de vídeo que cheguem a 190 MHz aí no Etachi, vou minerar muito mais do que aquela placa com, do que essa máquina com a mesma velocidade. Deu para entender mais ou menos, gente? Então, é vantagem de comprar a SIC, Antimine? É vantagem só se você comprar máquinas com fabricação recente. Estamos no ano de 2021. Se tiver uma máquina para vender fabricação 2021, eu compraria? Sim. Por quê? Elas vão minerar muito. Não tem limitadores já prontos para elas serem impedidas de minerarem. Com o tempo, vai acontecer. Por isso, placas de fabricação nova, que são muito valiosas. Se você tem hoje uma placa que está minerando, eu acho que 200 dólares, uma única máquina, uma única SIC, minerando uns 180 a 200 dólares por dia. Uma única máquina mineradora. Só que, essa máquina você não encontra mais para vender. Por quê? Porque, antes de ela ser colocada no mercado para ser vendida, as pessoas já encomendaram. As fazendas, quem tem muita placa, quem já lida com o mercado, elas encomendam essas placas de vídeo. Antes, placas de vídeo não. Essas placas de vídeo, essas máquinas. É máquina, é placa, é máquina, é placa. Confunde a gente. É igual falar de placa-mãe. Placa-mãe, placa de vídeo, placa-mãe, placa de vídeo. Essas máquinas mineradoras. As SIC, pronto. Vou falar assim. As SIC, antes de elas surgirem para a venda, já tem gente que encomendando elas a essas máquinas. Essas SIC. Se você for tentar comprar uma SIC nova hoje, nova não. Fabricação recente, vai ser muito difícil de você comprar. Se você conseguir comprar, aí é lucrativo. Não esqueça de ver o consumo de energia. Porque elas consomem bastante energia. Agora, se você for comprar usada, ano tal, 2018, até 2019, até 2020, provavelmente já estamos aqui, 2021, final de 2021. Então, se você comprar uma SIC de 2020, dependendo do mês que ela foi fabricada, pode não ser lucrativo. Pode não ser vantajoso. Então, no geral, meus amigos, a SIC vale a pena? Vale se você comprar ela com fabricação recente. Ciente de que, ao passar dos meses, ela vai minerar menos. Então, você tem que comprar, botar para minerar o máximo possível, porque depois ela não vai valer tão bem. Não vai render tanto dinheiro. Agora, se você for comprar usada, sinceramente, coloque o valor correspondente à placa de vídeo. Vê se vale a pena você comprar uma usada. E detalhe, mesmo que essa usada ou nova mostre ali, como eu mostrei, que aquela que eu estou mostrando ali é nova. É nova, mas a fabricação dela é antiga. Tem essa diferença. E você vai comprar um equipamento que está minerando a 190 MHz por um valor pequeno, mas a fabricação dela é antiga, você vai ter prejuízo. Sai mais em conta você pegar os seus 4 mil, que é o que corresponde àquele valor daquela máquina, e comprar uma placa de vídeo que vai minerar melhor do que aquela que está dizendo que faz 190 MHz. Percebeu aí as diferenças de valor e idade de equipamento em relação a essa SIC? Outro detalhe importante, para finalizar o vídeo, para a gente não enrolar muito, é, por exemplo, dependendo do país que você mora, comprar uma máquina dessa ou importar não é vantajoso, porque além de serem caras, você vai ter que pagar a importação, que a taxa de importação é alta e não tem assistência técnica. Imagina, dá um probleminha, ou você dá a sorte de você pegar uma máquina que já está com algum problema, algum erro, alguma conexão ruim, aí você vai enviar de novo, é um transtorno, é uma dor de cabeça, fora que você pode perder dinheiro, tempo e o estresse, né? Então, não vale a pena. Até, e outra coisa, finalizar o vídeo mesmo. Imagina, países aí que tem uma representante dessas, a SIC, poderiam comprar, mas eles não compram. O mundo inteiro não está comprando a SIC, o mundo inteiro prefere comprar a placa de vídeo. Por que será? A gente para para pensar, por que ninguém está comprando essas máquinas? Países que poderiam comprar com maior facilidade, não ter custo de importação, mas eles não compram. Por quê? Porque não compensa. Só compensa para quem tem muito dinheiro para investir naquele equipamento e depois descartar. E que conseguem comprar no lançamento. Depois disso, pode se tornar um prejuízo. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa. Muito obrigado por você assistir o vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, caso você queira. desculpa aí o vídeo um pouco longo e muito obrigado. Vai comprar? Eu não. Vou comprar a placa de vídeo. Isso daí não. Parece bonitinha, né? Preço bom, né? 750 dólares, 190? Engana, né? Engana muito. Mas, não sou bobo, não. Obrigado, gente. Tchau.